Partida 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 Abraço 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 Ouvir 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 É maioria É maioria É maioria É maioria Greve 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 Dimit 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 Magnético 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 Estrangeiro 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 Pote 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 Comparecer 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 Partida Partida Abraço Abraço Ouvir 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 É maioria Ouvir Greve Greve Dimite Dimite Magnético Magnético Estrangeiro Estrangeiro Pode Pode Comparecer Comparecer Tradicional 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 Meistente 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 Amendoim 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 Estes 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 Sombril 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 Envergonhado 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 Jornal 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Bolha 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 emprestar tradicional tradicional mais distante mais distante amendoem amendoem hertz sombrio sombrio envergonhavam jornal jornal por favor por favor bolha bolha emprestar emprestar placa 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 suave nervoso 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 movimento 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 grama 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 Gravata 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 Cidal Cidal Cidade Cidade Causa 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 Banho 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 Tiro 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 Placa 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 Suave Suave Nervoso Nervoso Movimento Movimento Grama Grama Gravata 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 Cidade 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 Causa 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 Banho Banho Cidade Tiro 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 Salve 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 ọn Salve Salve Seu Honesto 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 Dinheiro 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 Vizinho 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 Guarda-chuva 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 Entrar 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 Ladra-u 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 Devo 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 Fornecem 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 Salve Salve Seu Seu Honesto 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 Dinheiro 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 Vizinho 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 Guarda-chuva 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 Entrar Entrar Ladra-u Ladra-u Devo 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 Fornecem 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 Selva 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 Vai 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 Também 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 Perdoás 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 Ódio 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 FIMOSO 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 VENDR Venda 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 Dar 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 Terrible 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 Ciência 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 Celva Celva Vai Vai Também 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 Perdoar Perdoar Ódio Ódio Famoso 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 Venda 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 Dar 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 Terrible 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 Ciência 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 Costa 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 Lidar Com Lidar Com Lidar Com Lidar Com Castelo 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 Encontro 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 Golpe 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 Ambulância 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 Juntos 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 Olavo 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 Capaz 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 Estante 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 Costa Costa Lidar Lidar com Lidar com Lidar com Castelo 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 Encontro Encontro Golpe 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 Ambulância 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 Juntos 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 Ao lado, ao lado, capaz, 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 estante, estante, caverna, 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 cozinha, 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 problema, 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 do que, do que, do que, do que, explicar, 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 Diferente, 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 Brilho, 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 Recioso Cedo 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 Lettinho 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 Caverna Caverna Cozinha Cozinha Problema Problema Do que? Do que? Explicar 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 Diferente Diferente Brilho 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 Recioso Recioso Cedo Cedo Gatinho 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 Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Compreendo 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Maravilha Escolher 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 Leva 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 Ainda 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 Friado Friado Diligente 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 Pedir Empostado Pedir Empostado Compreendo Compreendo Dor de Cabeça Dor de Cabeça Maravilha Maravilha Escolher 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 Leva 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 Ainda 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 Através 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 Seco 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 O Respeito Josu Respeit Respeito 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 Dor Quer 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 Juntos 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 Reparar 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 Contra 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 Assustado 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Seco Seco Silencioso Respeito Respeito Dor Dor Quer Quer Junte-se Junte-se Reparar Reparar Contra Contra Assustado Assustado Por aí Por aí Segundo 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 Descasca 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 Deve 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 Oposto 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 Algum lugar Frequentemente 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 Morciaria 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 Tal 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Parulhento 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 Segundo Segundo Descasca Descasca Deve Deve O posto O posto Algum lugar Algum lugar Frequentemente Frequentemente Morciaria Morciaria Tal 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 Décima primeira Décima primeira Parulhento Parulhento Universidade 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 Briante 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 Brilhante Varreres 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 Difícil 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 Chato 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 Entre 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 Rico 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 Precisar 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 Corrigir 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 Trancar 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 Universidade Universidade Brilhante Brilhante Varrer Varrer Difícil Difícil Chato Chato Entre Entre Rico Rico Precisar Precisar Corrigir Corrigir Trancar Trancar Assim 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 Primeiro 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 Chateado 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 Diferença 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 Criança 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 País 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 Chinês 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 Estranho 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 Interessante 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 Trabalhos 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 Assim Assim Primeiro 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 Chateado 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 Diferença Diferença Criança 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 Interessante Interessante Trabalhos Trabalhos Fio 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 Pesado 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Osso 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Vestem 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 Solo 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 Milagre 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 Gastar 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 Culpa 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 Fio Fio Pesado 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 Dor de dente Dor de dente Osso Osso Confiar em Confiar em Vês têm Vês têm Solo Solo Milagre Gastar Gastar Culpa Frustrar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes IC 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 Exposição 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 Cola Cola Pueira 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 Escalar 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 Recusar 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 Atrás 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 Tornar-se 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 Frustrar Frustrar Duas vezes Duas vezes IC IC Exposição Exposição Cola Cola Poeira 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 Escalar 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 Atrás Atrás Tornar-se 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 Solgave 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 Registro 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 Trabalho 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 Quadrinho 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 Grosseiro 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 Machucar 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 Alto 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 Rapidamente 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 Qual 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 Sem 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 Solgave Solgave Registro 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 Grosseiro. Machucar. Machucar. Alto. Alto. Rapidamente. Rapidamente. Qual? Qual? Sem. Sem. Quarto. 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 Tipo. 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 Nós 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 Oitavo 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 Ilha 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 Palácio 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 Lenço 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Sétimo 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 Quarto 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 Tipo 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 Consertar Consertar Nós 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 Oitavo 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 Ilha Ilha Palácio 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 Lenço 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 Desenho animado Desenho animado Sétimo Sétimo Manter 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 Cansado 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 Retorna 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 Lágrima 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 Chão 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 Lobo 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 Febre 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 Espero 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 Negral 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 Encontrar 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 Manter 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 Cansado Cansado Retorna Retorna Lágrima Lágrima Chão Chão Lobo Lobo Febre Febre Espero Espero Negrau Negrau Encontrar Encontrar Lago 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 Aranha 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 Peça 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 Armário Aranha 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 Aluno 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes claramente lagoa lagoa privado 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 troca 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 lago lago aranha aranha peça peça armário de roupa armário de roupa armário de roupa claramente lagoa 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 mal 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 passar 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 clar 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 Preferir-se, preferir-se, de qualquer forma, de qualquer forma, de qualquer forma, de qualquer forma, entrada, entrada. Entrada, entrada, cenário, 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 geleia, 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 Além disso, Além disso, Além disso, Além disso, Bastante, 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 Mal, Mal, Passar, Passar, Pular, Pular, Preferir, Preferir, De qualquer forma, De qualquer forma, Entrada, Entrada, Cenário, Cenário, Geleia, 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 Além disso, Além disso, Bastante, Bastante, Presta, 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 Em breve, Em breve, Em breve, Em breve, Pegue, 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 Pecote, Pecote, Pecote Pecote O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Barato 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 Sexto 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 Ganho 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 Moderno 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Pressa Pressa Em breve Em breve Pegue Pegue Pecote Pecote O suficiente O suficiente Barato Barato Sexto 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 Ganho Ganho Moderno Moderno Por que? Por que? De várias De várias De várias De várias Ser Servir 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 Frase 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 Caminhava 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 Esqueço 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 Permitir 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 Gritar 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 Trazer 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 Guia 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 Favorito 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 De várias De várias Servir 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 Frase Frase Caminhada 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 Esqueço 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 Permitir Permitir Do Favorito Solitário 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Azidar 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 Restaurar 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 Grande 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 Sempre Simple Sempre 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 Já 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 11 11 11 11 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Nava 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 Solitário Solitário Faixa de pedestre Faixa de pedestre Azidar Azidar Restaurar Restaurar Grande Grande Sempre Sempre Já Já Onde Onde Dor de estômago Dor de estômago Nada Nava Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Dicionário 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 Estúpido 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 Lavandria Lavanderia 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 Isto 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 Graduado 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 Perigoso 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 Geral 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 Mesa 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 Acima 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 Qualquer coisa Acima Acima Dicionário Dicionário Estúpido Estúpido Lavanderia Lavanderia Isto Isto Graduado Graduado Perigoso Perigoso Geral 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 Mesa 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 Acima 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 Conter 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 Sangue 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 Corrida 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 Estilista 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 Perfeito 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 De praia De praia De praia De praia Com fome Com fome Com fome Com fome Sujeito 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Máquina 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 Conter 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 Sangue Sangue Corrida Corrida Estilista 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 Perfeito 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 De praia De praia De praia Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Con fome Sujeito 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 Por sorte Por sorte Máquina 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 Conforme Maio 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 Capitão 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 Forma 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 Útil 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 Pass 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 Fume 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 Lista Significar 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 Certo 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 Só 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 Meio Meio Capitão Capitão Forma Forma Útil Pas Pas Fume Fume Lista Lista Significar Significar Certo Certo Só 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 Cronograma 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 Cuidado Co Têm 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 Mais Koukia Lugal Legal É medida É medida É medida É medida Círculo 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 Ignorar 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 Valioso 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 Cronograma Cronograma Sentar Sentar Cuidado Cuidado Próprio Próprio Qualquer Qualquer Legal 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 A medida A medida Círculo 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 Ignorar 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 Valioso Valioso Círculo 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 Dormir 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 Maio 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 Coroa 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 Acordado 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 Dentro 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Somente 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 Ensolarado 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 Batata 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 Ficar de pé Ficar de pé Dormir Dormir Maio Maio Coroa Acordado Acordado Dentro 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Somente Somente Ensolarado Ensolarado Batata Batata Mercado 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 Rosa 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 Ordem 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 Dividir 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 Trimestre 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 Contundente 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 Discutir 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 Visão, 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 tamanho, 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 confortável, 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 mercado, mercado, rosa, ordem, ordem, dividir, dividir, trimestre, trimestre, contundente, contundente, discutir, discutir, visão, 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 tamanho, tamanho, confortável, confortável, espaço, 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 até, 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 Bravo, 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 metade, 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 casar, 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 banheiro, 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 campo, 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 com um ouro, com um ouro, com um ouro, com um ouro, espalhar, 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 boa, 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 espaço, 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 até, bravo, 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 com um, metade, 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 casar, casar, banheiro, banheiro, campo, 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 com um ouro, com um ouro, com um ouro, espalhar, 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 boa, boa, remédio, 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 passado, 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 passado globo 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 pertencer 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 Uma vez Uma vez Pared 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 Grau 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 Sobre 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 Esperar 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 Remédio Remédio Passado Passado Globo Globo Pertencer Pertencer Gosto 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 Leder 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 Pared 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 Grau 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 Sobre Sobre Esperar Esperar Segue 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 Discurso 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 Jovem 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 Espirar 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 Empurrar Xadrez 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 Museu 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 Escapar 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 Pensar 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 Piloto, 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 segue, 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 discurso, 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 jovem, jovem, espirrar, espirrar, empurrar, empurrar, xadrez, 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 museu, museu, escapar, escapar, pensar, pensar, piloto, 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 estação, 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 medo, 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 preguiçoso, 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 preencher, 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 introduzir, 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 Restejar Oceano 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 Presente 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Estação Estação Medo Medo Preguiçoso Preguiçoso Preencher Preencher Introduzir Introduzir Muito Muito Restejar 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 Oceano 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 Agência Agência dos Correios A Agência dos Correios Desde há Balanço 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 Arrumado 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 Martelo 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 Pausa 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 Arrumado Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Ocultar 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 Clutar Língua 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 Calma 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 Passatempo 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 Desde há Desde há Balanço Balanço Arrumado Arrumado Martelo Martelo Pausa Pausa Muito pequeno Muito pequeno Clutar Clutar Língua 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 Calma Calma Passatempo Passatempo Minguem Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Senhor 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 Prémio 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 Pente 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 Lançar 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 Poema 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 Toss 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 Deixai 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Senhor Senhor Prémio Prémio Pente Pente Plengar Lançar Poema Poema Tosse Tosse Deixei Deixei Parece Parece Tesouro 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 Cava 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 Favor 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 Expressar 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Saco 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vida 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 Viagem 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 Nunca 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 Tesouro Tesouro Cava 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 Favor 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 Expresar Expresar Lado fora Lado fora Saco 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 Viagem Nunca Nunca Dedo 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 Mente 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 Amarbo 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 Ruz 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 Prática 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 Crida Querida 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 Contagem 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 Objetivo 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 Computador 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 Dedo 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 Mente Mente Amarbo 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 Ruz Amarbo Contagem Contagem Objetivo Objetivo Computador Computador Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Diariamente 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 Basketball 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 Garagem Continuar 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 Teatro 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 Contar 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 Apesar 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 Tor 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 Vášu 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 Alguma coisa Alguma coisa Diariamente Diariamente Basquetebol Basquetebol Game Garagem Garagem Continuar Continuar Teatro Teatro Contar Contar Apesar Apesar Tor Tor Baixo Baixo Reclamar 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 Mover 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 Ambos 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 Senhorita 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Compartilhar 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 Colheita 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 Puxares 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 Milhares 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 Desenhar 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 Reclamar Reclamar Mover 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 Ambos Ambos Senhorita 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Compartilhar 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 Colheita 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 Puxares 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 Melhores 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 Desenhar Desenhar Vela 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 louco, 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 linha, linha, linha óleo, 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 óleo engenheiro 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 coçar, arranhão coçar, arranhão coçar, arranhão coçar, arranhão empresa 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 cópia de cópia de cópia de cópia de vela vela exceto exceto louco louco linha linha óleo 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 que que engenheiro 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 coçar, arranhão coçar, arranhão coçar, arranhão coçar, arranhão empresa empresa cópia de cópia de cópia de cópia de par 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 táxi 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 Fanha Crescer 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 Academia 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 Quadra 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 Outro 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 Araia 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 Tímido 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 Delicioso 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 Par Par Táxi Táxi Falha Falha Crescer Crescer Academia 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 Quadra 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 Outro Outro Araia Araia Tímido 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 Delicioso Delicioso Podria 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 Confundir 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 Público 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 Mordida 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 EXCITAR TURANTE VÁRIOS HÁBITO AVENTURA 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 ENSINAR PODRIA PODRIA CONFUNDIR CONFUNDIR PÚBLICO PÚBLICO MORDIDA MORDIDA EXCITAR EXCITAR DURANTE 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 VÁRIOS VÁRIOS HÁBITO 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 AVENTURA AVENTURA ENSINAR CONFUNDIR ENSINAR CONFUNDIR 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 CASAL CASAL MARÇO 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 CONHECER 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 DESAJO DESAJO desejo aldeia 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 klas 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 o o o o o amigáveis 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 parabéns 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 construir construir casal casal março março conhecer conhecer desejo desejo aldeia 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 klas 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 o o abe amigáveis 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 parabéns 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 Dinosauro 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 Coragem 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 Ocultar 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 Acidente 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 Menção 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 Unha 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 Dinos 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 Deitar 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 Inteligente De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Coragem Ocultar Acidente Acidente Menção Menção Unha Unha Doce Doce Deitar Deitar Inteligente Inteligente De quem? De quem? Cola 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 Acreditam 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 Pessoa 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 Maneira 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 Anjo 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 Criu 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 Aceita 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 Tont 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 Rápido 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 Importante 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 Cola Cola Acreditam Acreditam Pessoa Pessoa Maneira Maneira Anjo Anjo Criu Criu Aceita Aceita Tont 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 Rápido 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 Importante 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 Helicóptero 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 História 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio R R R Apreciar 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 Morto 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 Ler 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 Levantar 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 Momento 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 Perdão 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 Helicóptero 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 História História Avise prévio Aviso prévio Aviso prévio Erro 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 Apreciar 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 Morto Morto Ele Ler Levantar Ler Levantar Levantar Ler Perdão.